Oi, meninas! Meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô com o cabelo assim, gente, tá natural. Só passei alguma maquiagem pra mim gravar o vídeo pra vocês. Então eu vim fazer essa introdução desse vídeo, que eu perdi a introdução. Por quê? Porque eu não sei. A bateria parou de gravar? Não sei, não sei o que aconteceu. Eu fui passar por conta da hora e vi que não tinha introdução. Então eu vim fazer a introdução e aproveitar e já explicar algumas coisas aqui pra vocês. O porquê que eu não postei o vídeo dessa maquiagem, que vai ser o Desarrume-se Comigo, que vocês vão acompanhar. É porque eu não gostei dela, não tô me fazendo de vítima nem nada. Realmente eu não gostei da maquiagem. Aos meus olhos não ficou bonita. Nada bonita. Eu, Amanda, não gostei. Tanto que a maquiagem da caveira que eu fiz, eu não gostei, mas eu achei bonita. Então por isso que eu postei ela. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, se vocês quiserem ver. Mas essa maquiagem que eu fiz de Halloween pra vocês, que deu o trabalho, eu fiquei das 8h a 1h da manhã, que eu poderia pensar, não, eu vou postar o vídeo pelo trabalho que eu tive e tudo mais. Mas não, gente, eu tive um trabalho, eu vi como é que ficou o resultado e eu não gostei do resultado. Por que que foi bom fazer essa maquiagem? Porque eu aprendi, eu vi o que eu posso mudar nela pra ela ficar como eu realmente imaginei. O que foi que eu fiz de errado que eu deveria ter feito ao contrário. Por isso que eu não vim trazer o tutorial dessa maquiagem e só tô trazendo Desarrume-se Comigo. Porque o Desarrume-se Comigo eu achei que ficou bem legal gravado. Então eu gostei do Desarrume-se Comigo, eu gostei do vídeo. E eu vim explicar isso porque eu sei que muita gente vai ver se Desarrume-se Comigo e vai perguntar aí essa maquiagem, quanto que vai tutelar dela. Gente, não vai ir. Mas assim como eu fiquei muito frustrada com as maquiagens que eu terei fazer de Halloween e não deu certo, esse ano eu não vou fazer maquiagem de Halloween. Ano que vem eu vou praticar e eu vou tentar tudo a questão de prática nessa vida. Eu pratiquei essa maquiagem e eu vi o que eu vou mudar pra dar certo agora. E é assim que a gente aprende, tentando. Então eu vim dar esse recadinho pra vocês do porquê que não vai ser o tutorial dessa maquiagem, desse Desarrume-se Comigo. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então esse vídeo também serve como uma rotina após gravação e tudo mais. E se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. Se é novo por aqui, se inscrever no canal, pra ficar ligadinho em todos os vídeos. E era isso, eu espero muito que vocês gostem desse Desarrume-se Comigo que eu nunca fiz no canal. Espero que vocês gostem. Me contem aqui se vocês gostaram. Vamos lá conferir como ficou o vídeo e tudo mais. Tá bem escuro, tá bem noite, então espero que a iluminação esteja boa aí pra vocês. Eu tô aqui na pia e vou começar tirando essas lantejoulas antes de ir pro banho. Porque se eu deixar todas essas lantejoulas no box, vai dar problema. Então eu vou tirar antes. Vou tirar com a unha mesmo. E vou tirar tudo isso. E tem que ter cuidado pra não arranhar o rosto e não machucar o rosto. Eu tô puxando assim forte. Se eu tô puxando só elas, eu não tô puxando o meu rosto. Jesus amado, vai longe. Eu também vou adorar a bagunça que eu tô fazendo. Eu vou tirar tudo dessas lantejoulas e já volto a falar com vocês. Que tá difícil. Eu vou morrer, a câmera vai ficar rando se levantar. Então eu vou tirar e já volto aqui gravar pra vocês verem tudo mais. O resto como eu vou tirar. Então eu vou tirar elas assim como eu tô mostrando pra vocês. E já volto. Olha isso, foi tudo que eu tirei do meu rosto. Gente, sério, tá vendo que meus cabelos quase fiz uma depilação. Porque eu tinha colado muita cola. Depois de tirar com tudo, como eu disse pra vocês que eu ia tirar. E voltava porque eu ia demorar. Mostrei pra vocês que, né, tirei tudo. Tá tudo na pia, vou ter que jogar tudo fácil na minha maneta, buribá. Eu vou entrar no banho. E daí eu vou lavar meu rosto todo com o Johnson e o meu cabelo também. Vou tirar os cílios agora. Uh, coisa boa. Só isso que eu vou fazer. E depois eu vou ter que secar meu cabelo. E eu vou mostrar pra vocês também. Então eu vou entrar no banho agora, nesse momento. Então, eu já saí do banho. Vou tirar isso aqui, né, e vou continuar gravando pra vocês. Já é 1h32 da manhã e eu ainda estou gravando desde as 8 da noite. Então vocês arrumem comigo ali, ó. Demorou, porque demorou pra fazer aquela maquiagem. O que aconteceu? Foi horrível de tirar. Foi muito ruim de tirar da minha pele a cola. Não façam isso, pelo amor de Deus. Se for no Coca-Cola, colavam na caixinha. Não vão passando no rosto, porque depois fica muita cola no rosto. E é muito ruim de tirar. Tô parecendo uma louca aqui. Aí, aonde tinha cabelo, grudou de um jeito, gurias. Vocês não têm noção. Por isso que eu tava arrancando assim meu cabelo. Ainda, ó, tem uma cola. Foi horrível de tirar. Ainda tô com a pele meia ruim, porque eu tinha que tá fazendo assim pra tirar a cola, sabe? E também irritou meus olhos. Não que irritou, mas eles ficaram vermelhos. De tanto esfregar pra tirar... Jesus amado. Foi muito ruim de tirar a cola. E daí, o glitter quase fez uma esfoliação por si. E a minha blusa ficou mais rosa ainda. Porque eu tava tentando limpar ela, né? Tomei banho com ela. Ficou mais rosa. Agora eu botei de molho no detergente e no ombro. Porque senão minha mãe vai me matar amanhã. O que eu vou fazer? Eu vou passar um hidratante na região dos olhos. Que é esse da Clinique. E esse na região do rosto. Em todo o rosto. Pra mim hidratar. Porque como eu esfreguei demais, é bom fazer isso. Eu sempre gosto de passar hidratante depois que eu limpei o rosto da maquiagem. Porque da tanto que a gente esfrega, a gente acaba agredindo às vezes o rosto. Mesmo que a gente esfrega devagar. Mas acaba. Daí parece que hidratante vai ajudar a hidratar a pele e tudo mais. E uma coisa. Eu lavei duas vezes no meu cabelo com o Johnson. E uma vez com o outro. Daí o Seve. Que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Então eu lavei com o Johnson. Daí enxaguei. Lavei com o Daí o Seve. Enxaguei. E lavei de novo com o Johnson. Enxaguei. E o meu rosto eu usei só o Johnson pra limpar. Porque ele não arde o meu olho. E eu acho que tira a maquiagem bem. Nesses momentos assim que tá com uma maquiagem muito pesada. Ele limpa bem o rosto. Então às vezes eu gosto de usar shampoo de bebê mais neutro e tal. Pra limpar a maquiagem também. Agora eu só vou pentear meu cabelo sem mistério nenhum. Pra tirar esses nó e poder secar. Já penteei meus cabelos. Terminei de pentear. Uma coisa que eu me lembrei agora que eu podia ter feito. Era ter usado em maquiagem de me faz. Pra tirar a cola primeiro. Pra depois. E no banho. Não sofrer tanto. Mas eu decidi ir logo pro banho. Porque eu tava cansada. E fui pro banho tentar tirar a cola. Mas eu acho que eu sofri muito mais. Eu acho que com o algodão ia vir me esfregando. Ia derreter melhor. Agora que eu pensei nisso. Mas da nada. Tirei tudo. Tá tudo certinho já. Só sofri um pouco. Agora eu vou secar meu cabelo. Já tô na minha cama. Só pra avisar. Já tô na minha cama. Porque eu já tô cansada. Depois daqui. Já vou deitar e editar vídeo. Então agora eu vou secar meu cabelo. Minha mãe tá dormindo. Provavelmente ela vai acordar. E eu vou secar meu cabelo só por cima mesmo. Não vou fazer escova nem nada. E é só isso que eu vou fazer agora. E é isso. Sequei meu cabelo. Só sequei meio por cima. Ele fica meio liso. E eu resolvi secar mesmo. Sendo 1h40 agora já da manhã. Porque não dá pra dormir cabelo molhado. Faz muito mal. E eu meio que provavelmente. Se eu dormisse cabelo molhado. Eu ia acordar com dor de cabeça. Então eu lavei o cabelo. E eu não ia dormir com a tinta. Se no meu travesseiro ia ficar rosa. Então eu tive que fazer realmente desarrume comigo. Assim ó. Completo. Maquiagem, cabelo. Até a hora deitar. Então era isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês tinham gostado muito daquele desarrume comigo. Que eu mais conversei com vocês. Eu achei que seria legal fazer outro novamente. Porque parece que a gente conversa mais. Tem um contato maior. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Nesse vídeo. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Desarrume comigo. Toda mulher tem esse processo. Homem não precisa ter nenhum dos dois. Né? Beleza. Show. E olha isso meninas. Agora eu vou dormir. Vou editar um vídeo. Vou ver uma série. Mesmo já sendo duas da manhã. Eu vou dormir perto umas quatro. O cachorro tá muito rompendo agora. Beleza. Isso é isso que eu vou fazer agora. Então vou acabar o vídeo por aqui. Eu gostei muito de gravar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau, tchau.